acidente de trânsito agora mesmo em catuípe na rs 342 o casal em óbito e pessoal coisa muito triste veículo desenvolvido esse veículo fiesta segundo informações são moradores de catuípe e uma caminhoneta que está logo ali a frente atravessada e pessoal no seu doviário estadual já está no local e obrigada militar de catuípe está fazendo o isolamento do local e a perícia pessoal nesse acidente se grave acidente com duas vítimas fatais um casal e daqui a pouco mais informações para vocês março santos do grupo caçadores notícias de juiz sempre buscando notícia e a informação na hora exata no momento exato feijão